Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar da Rampage 2024, que tem produção iniciada com a presença aí do presidente Lula, tá? Mas antes de comentar tudo sobre essa matéria e sobre esse início de produção, eu tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Lembrando, esse canal é totalmente apartidário, então eu só tô trazendo a notícia aqui pra vocês, tá? Não tô trazendo, tentando diminuir ou aumentar nenhum presidente, ninguém em figura pública, tá? E muito menos política. Beleza? Deixando isso aí avisado, não tenho partido aqui nesse canal, então vamos embora! A picape é a primeira da marca desenhada, projetada e fabricada fora da América do Norte. Vamos embora! Maior lançamento da história da marca RAM do Brasil, a picape Rampage 2004 acaba de ter produção em série iniciada no Complexo Industrial de Goiânia, em Pernambuco. Em cerimônia realizada no dia 6, então tem um tempinho já, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, A linha de prensas, né? Foi acionada, a imprensa foi acionada e o processo de transformação de chapas de aço em partes e componentes de nova picape teve início. O chefão da Stellantis para a América do Sul, que é o Antônio Filosa, também esteve presente ao lado do Lula, percorreu aí as instalações da fábrica em meio aos aplausos dos trabalhadores. O Polo Automotivo de Goiânia já opera há 8 anos e acumula mais de 18,5 bilhões de investimentos, além de 1,3 milhões de veículos produzidos, quer dizer, tem história, né? Detalhes específicos sobre a Rampage 2004 não foram revelados, mas a RAM confirmou que o modelo será apresentado nos próximos dias e que chegará ao mercado ainda este mês, então, cara, tá próximo, né? Na cerimônia, exemplar pintado em vermelho e configurado na versão esportiva Rebel, foi apresentado ao público presente, porém sem muitas fotos. Além do modelo Rebel, sabemos que a picape será oferecida no acabamento Big Horn, Lady M e RT. O padrão de nomenclatura será o mesmo adotado internacionalmente pela RAM e distingue cada modelo conforme proposta de mercado, luxo, esportividade ou trabalho. A Big Horn, por exemplo, será posicionada na base do catálogo e terá os preços mais acessíveis. Por sua vez, a Lady M terá atuação intermediária e se assemelhará às versões harmônicas das irmãs 2.500 e 3.500. Já a RT, que remonta os tempos da antiga Dodge Dakota Nacional, terá proposta esportiva e promete entregar os melhores números de performance. Por fim, a Rebel terá foco no off-road e receita visual inspirada na versão idêntica à da 1.500. Sobre o capô, o destaque fica por conta do motor 2.0 turbo de 4 cilindros e linha. O propulsor já é usado em outros modelos da Stellantis, como no Jeep Angler, e conta com duplo comando variável e injeção direta de combustível. Ainda não é o caso se o motor será transformado em flex. No entanto, o modelo da Jeep, e com gasolina, já entrega 272 cv de potência a 5.250 rpm e 40,8 kg de torque a 3.000 rpm. Inédita no mundo, a Rampage de 2004 é o quinto modelo fabricado no polo automotivo de Goiânia, depois do Jeep Renegade, Compass e Commander, além também da própria Fiat Toro. E foi o primeiro veículo da Ram a ser concedido e desenvolvido aqui no Brasil. É ainda a primeira picape da marca produzida fora da América do Norte. Ao todo, o projeto envolveu mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, somando mais de 1,2 milhões de horas de desenvolvimento, quer dizer, bem tempo, né? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui pra gente, valeu, falou e até mais, valeu!